Por que realizar estudos ecológicos de longa duração? Você já pensou como seria se você perdesse tudo o que é importante para você? Pois é isso que está acontecendo com a Amazônia agora. Isso afeta você e afeta todos nós. A Amazônia está sofrendo muito com desmatamento, com fogo, com corte legal de madeira, mineração e muitas outras atividades que ameaçam a nossa rica biodiversidade e os serviços que são prestados pela floresta, como a regulação do clima e a produção de água, que não é importante só para a Amazônia. Ela é exportada para regiões muito distantes, como por exemplo o sudeste do Brasil, onde ela abastece os reservatórios e a agricultura. É por isso que é muito importante estudar os impactos dessas ações humanas sobre a floresta, para que a gente possa descobrir formas de usar a floresta de uma maneira mais saudável e assim manter a floresta em pé e conservar a nossa biodiversidade. É isso que o nosso PELD está estudando. Nós estamos estudando o corte seletivo de madeira e os impactos que acontecem quando a floresta é transformada pela agricultura e pecuária e são deixados apenas pequenos fragmentos de floresta isolados. E também estamos estudando os efeitos de mudanças climáticas. Depois de 20 anos de estudos dessa floresta amazônica, a gente pode dizer com certeza que a mudança climática não é alguma coisa que vai acontecer no futuro. Ela já está acontecendo agora e está aumentando muito a morte de árvores e também reduzindo a quantidade de animais importantes para a saúde da floresta. Também nós podemos dizer com segurança que o corte seletivo de madeira, quando ele é feito de acordo com as regras e de forma legal, ele é uma alternativa muito mais interessante para o uso da floresta do que a pecuária ou a agricultura, porque o corte seletivo conserva uma boa parte da biodiversidade e dos serviços ambientais. Para mais informações, escreva para peldi.cnpq.br